Boa noite! Tá começando mais um programa do Poderoso. E hoje eu vou conversar com uma pessoa polêmica. Tem as pessoas polêmicas pra caraca. E tem aquelas pessoas polêmicas que são... Gatos... Gatos... Mais ou menos. Esse não é mais ou menos. Ator, modelo, tudo mais, pegador de mulher, polêmico. Roda a fita que eu explico. E agora eu vou conversar com um rapaz polêmico. Theo Becker. E aí? Pô, satisfação. CD do Rock and Roll. Theo e os Becker. Tem oito músicas. Faltou criatividade pra ter 12? É. Esse cara, quando ele fez o... Agora vai querer puxar meu saco. Mais ou menos. Eu já tinha um jeito meu, que é um personagem que eu faço, que é meio mafioso. E o mafioso não fala que tá mais ou menos, mas ele fala que tá administrando, administrando. Você tá falando que você que inventou, sabe? Foi eu que inventei essa p***. Você é de onde? Sou gaúcho. Pelotas. Pelotas tem aquela fama de ser gente de viado, né? Você é um cara que tava na Globo. Fez um sucesso em celebridade. Aí você vai lá e entrou na Record, fez Escravizaura. Prova de amor. Mutante. Aí começou a f***. E aí eu já sabia que eu ia entrar na geladeira, hein? Você acha que você deu errado? Cara, eu decoro textos de uma folha. Nunca cheguei atrasado em gravação. Eu vim pro Rio de Janeiro sem ninguém da família aqui pra mim. Eu vim no peito... Eu não venho a querer me emocionar, Theo. O Lula também foi lá, família pobre, presidente. Olha a bosta que tá o país. Você acha que você é considerado um fracasso? Eu não sei se o Brasil sabe disso, mas eu fiz muitas internações por tratamento de cocaína quando eu era adolescente. Ah, que delícia! Se tu visse o fundo do poço que eu me encontrava aos 19 anos, 18 anos, e você me vê hoje, você ia dizer que eu sou um vencedor. Não, mas quando eu falei que você é um merda, por mais que eu ache, eu não falei isso. A minha pergunta é extremamente profissional. Como ator, você acha que você se ferrou? Eu acho que um ator se ferra quando faz um mau trabalho pra televisão. Tipo fazendo. Eu via como um trabalho que eu tinha que construir um personagem que desse audiência pra aquele programa. Aquele malucão ali era o personagem? Era o personagem que se chamava Kell Becker. Tô acabando com a minha carreira de ator pra fazer uma coisa extraordinária e pra me verem como um corajoso, como um ator. E me veem como louco, como um cara brigão. Se a edição quisesse, ela mostrava lá do outro lado. Por que você não decidiu ser bom ao invés de ser polêmico e ser famoso? Eu tive que trocar um pouco a minha carreira de ator, promissora, que tava dando certo, por ser famoso. Você era promissora, por que você foi pra geladeira? Por motivos infantis. Por exemplo, você tá na aula de teatro. Aí você... Você achou bem bonitinha uma menina da sua aula? Aí você dá um beijo nela. Essa menina conhece o diretor da sua novela. E cinco anos depois vocês se encontram e ela vê que o marido dela está dirigindo você na cena. E em casa ela resolve falar assim, ó. Ai, quando eu era novinha, bem dei uns beijinhos nesse ator que você tá dirigindo agora. Você sabe o que representa isso na carreira desse ator, a partir dali, com esse diretor? Fim. Um diretor pode acabar com a vida de um ator. Eu acho que não. Então você tá enganado. Não tem importância, caso? Vai fazer teatro, vai fazer curso, vai fazer workshop, vai estudar, vai aprender, vai fazer outra coisa. Qual autor de teatro você mais gosta? Bom, eu vou fazer um texto agora que eu preciso falar o nome dele. É o Wallace Meirelles. De história, história de teatro. Você falou que estudou ali o texto, nunca faltou. Qual que são os autores de teatro dramaturgo que você mais gosta? Eu não tô aqui pra ficar falando sobre a minha carreira, as coisas que deram errado na minha carreira. Eu acho que você não sabe. Sim, você quer que eu fique ditando o nome de autores? Não, não, não. De autores? De autores? Dois. Eu vou falar, posso falar. Ionesco Schopenhauer. Beckett. Pronto. Cineasta. Você gosta do Coppola? Sim. Qual o filme que o Coppola fez? Você não pode ficar p*** comigo por você não saber. Não sei nome de milhões. Agora eu não vou ficar falando um nomezinho de autor pra provar pra tu que eu sou bom ator. Pô, eu assisto filme e cinema o dia inteiro. Então eu queria provar que o Theo Becker é um p*** ator. Agora por que eu preciso saber do nome do... Porque todo ator tem que ter referência. Não existe um médico que não sabe operar, que ele só bota o jaleco e finge que é médico pra pegar a mulher. Você tem que provar que você é bom no ator. E quando você provar isso, você vai começar a ser chamado pra fazer teatro, peça, cinema, publicidade. Por quê? Vão te respeitar como ator. Não fica chateado comigo. Não, não. Isso aqui é o que você mostra. Ó. Theo Becker apresenta o novo namorado e diz que noiva de Gustavo Lima vai carregar até na vez que sua sobra. Não, isso aí eu não falei p***. Você não falou, beleza? Então esquece. O namorado de Gustavo Lima tem vergonha de falar que é ex do Theo Becker. Essa aqui também p*** com ela porque também eu teria vergonha de falar que sou do Gustavo Lima. Theo Becker fica nu. Aí tem essas fotos aqui, ó. Ó lá. Theo Becker. Theo Becker. Esse sou eu do camarim. Você é um ótimo ator ou é um ator ruim? Não, eu considero um ótimo ator. Um ótimo ator. Ótimo. Muito bom. Um dos melhores que tem. Não, cara. Você é um cara que não representa nada em relação a teatro, televisão e novela e cinema no Brasil. Você fala que eu sou um merda, que eu não representei nada pra telegramaturgia, um vírgula, alguma coisa? Sim. Eu acho que não, Theo. Eu quero aquele prateado que fazia... O que era aquilo, filho? Ok, você não gosta. Você lembrou do Fred Merrick, o prateador. Não lembro do seu personagem escravizal, né? Nada, eu te achava o máximo. Só porque eu não gosto de você, como ator. Quase te dando um chute na cara. Aí tu p*** me dá um chute na... Pode me dar, mas vou ficar aqui pra você não dar um chute na cara. Me dá um chute na cara e acabou. Você vai ser do caramba e eu vou tomar um chute na cara. E aí? Você deu um chute na cara e agora você é f***. Eu não posso não gostar de você, como ator, e eu sou um bosta e você é legal. O que tu mandou te dar um chute na cara e eu dei? Você que falou dar um chute na minha cara. E tu já falou mil vezes que ia dar chute na cara das pessoas. Mas é o personagem meu. Eu já dei chute na cara de alguém? Ah, e agora eu tô de personagem também. Aqui, ó. E o seu personagem agride os outros. E aí? Pode me agredir se você quiser, Theo. Eu tô te deixando com um medinho. Que medinho de você? Você tá com um medinho sim. Eu não tenho medo de você não, cara. Eu tenho medo da dor, que eu vou sentir. Olha só que do c*** você fez agora. Esse é irmão desse, tá? Chute na cara do poderoso é isso mesmo. É Theo Becker, fracassado. Aí, chute na cara do Otávio. Sou Otávio. É. Mas tem emprego, né? Se você fizesse meu papel escravizador, eu ia se confiar. Tá certo. Eu não vou disputar com você, Theo. Essa é a minha opinião. Tá, mas é a tua opinião do poderoso ou é a opinião do Edu? Agora é a opinião do Edu. Agora é a opinião do Edu. Agora é do Edu. Agora? Depois de tomar um chute na cara? Eu tava brincando com você e você foi muito otário comigo, cara. Não importa se eu vou te tirar uma hora, pode me tirar também. Você não percebeu que isso aqui, por ser um personagem e ser outro personagem, que era simplesmente trocar e falar uma parada. Me zoar, eu zoio você. Você me zoa, acabou a brincadeira. Por que que tu não chega na rua? Não quero falar na rua, falando pra você agora. Então, agora? Agora eu não posso fazer o que eu queria. Embatei, é isso que eu quero fazer? Não, eu gostaria que você se encontrasse lá na rua. Que negócio que é embatei? Se eu fizesse um personagem meu chamado mafioso, é espaço teu acabado. O que que você não faz da Record, então, cara? Não tem espaço. Eles vão fazer mafioso e poderoso. O que que você não faz? Eu não, não vou fazer de porra nenhuma com você. Eu sou de personagem, Edu. Essa é a primeira aula que você tem que ter. Você conhece Arthur Brecht? Método Teatro, que fica a sai do personagem, sabe o que é isso? Quebrar com essa parede, você conhece isso? Me subiu esse nome, eu já sabia isso. Não, mas eu conheço. Vocês estão bebendo, gente. Bebendo igual. Quando ele encontra alguém que tá de igual pra igual com ele, ele não aguenta. Tem um igual pra igual pra comigo? A produção me chamou pra isso. Me chamou pra finalmente que alguém te peitasse. Eu que falei pra você, vem que é o médico. Porque você sabia que eu era o único que queria fazer aqui, ó. Não, não, não. Você não achei isso, não. Pera aí, Edu. Eu tenho mais um negócio pra resolver aqui. Eu vou falar rapidinho, mas já vou sair. Minha irmã esqueceu a calcinha lá na sua casa. Tô ficando, essa menina não tá mentindo que ele morda a Nicole e bosta. Não tem nem peitinho. Se você amava, você foi fazer o quê? Foi morder os peitinhos da minha irmã, então ele nem cresceu ainda, amigo. Você é doida, menina. Tô com saudade de você, gente. Bom que você gostou do que eu também. Porque esse puto, cara, aqui não foi legal. Fica calma. Foi. Entrei nessa guerra, brother, porque era a minha integridade, tá? Eu gosto de você, sim. Eu gosto, sim. Ele é um menino bom. Eu só tenho que me defender, brother, porque eu não aguento mais tomar pedrada na vida. Se eu entrei em alguma discussão contigo, que a gente se rebaixou depois, foi me defendendo. Era só brincadeira, sabe? Muito obrigado. Eu posso falar uma coisa, vou... Vou mostrar o cara que eu introduziu o diretor. É a mesma coisa que eu sinto por dia, brother. Eu não queria brigar contigo. O que eu posso te propor é o seguinte, cara. Que você toda semana faça comigo aqui, você faz o mafioso. Ai, que tudo. Eu faço por todos, beleza? Faz os dois primos. É uma coisa que eu não sonhei com isso. A gente entrevista a galera junto, se alguém quiser bater em mim, você bate na pessoa. Não, Edu, não incentiva isso, não. Eu tô muito tão fã, brother. Encerra, encerramento. Eu e o Mauê Chá, boa noite. E pra terminar, vocês estão me zoando, que tá mudando as letras muito rápido. E pra terminar o programa, vamos ver mais um clipe do Poderoso para Adultos. Roda! Cinco prostitutas foram passear Além das montanhas pra não trabalhar Alguém escutou Pá, 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 pá E quatro prostitutas voltaram de lá Quatro prostitutas foram passear Além das montanhas pra não trabalhar Alguém escutou Pá, 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 pá E três prostitutas voltaram de lá Três prostitutas foram passear Além das montanhas pra não trabalhar Alguém escutou E duas prostitutas voltaram de lá Duas prostitutas foram passear Além das montanhas pra não trabalhar Alguém escutou Alguém escutou Pá, 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 pá E uma prostituta voltou de lá Uma prostituta burra foi passear Além das montanhas pra não trabalhar O cafetão fez Pá, 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 pá E a lei Maria da Penha não estava por lá E a lei Maria da Penha não estava por lá